O Dávila, a Câmara foi muito mais preocupada com questões fiscais na primeira votação, coisa que não aconteceu no Senado, com essas três exclusões aí que o André nos trouxe, o Fundeb, o Fundo Constitucional do Distrito Federal e gastos consciência e também, bom, tudo relacionado à pesquisa ali. O Senado alterou isso daí, com um apoio bastante importante ali de senadores, ou seja, a votação não foi apertada. O Cláudio Cajado, que é exatamente o relator desse assunto na Câmara, ficou incomodado com isso e disse que a Câmara tendia a voltar ao texto original. Na sua opinião, depois de tudo que aconteceu politicamente, e claro, levando-se em conta todos os fatos econômicos do país, ou seja, Júlio deve ter uma arrecadação bastante ruim, o que complica ainda mais, obviamente, possibilidades de gastos do Brasil. Mas tem também essa questão que o governo está lançando o PAC, de novo, aquela história do PAC que nós conhecemos. O que você acha que pode acontecer a partir de agora? Olha, Piotr, o Congresso vai ter que ter uma escolha de Sofia, porque se atender os pedidos do governo, não tem como esse arcabouço fiscal garantir o equilíbrio das contas públicas. Porque onde vamos encontrar mais de 100 bilhões de reais para equilibrar as contas públicas de um governo que coloca o pé no acelerador do gasto sem parar, dá reajuste real ao salário do funcionalismo público, quer tirar do arcabouço fiscal itens como a gente acabou de falar aqui, o fundo do Distrito Federal, o Fundeb. Agora quer tirar mais 5 bilhões do PAC, dizendo que isso é, entre aspas, investimento, como se investimento não saísse do mesmo caixa. Então o ponto é o seguinte, se a Câmara aceitar as maluquices que o Senado colocou a mais, nós vamos ter dois problemas. Primeiro, que Arthur Lira prometeu à população que não teria aumento de imposto. Não vai ter jeito, vai ter que aumentar imposto. E aí ele vai ter que desdizer algo que tem um custo político muito alto. Aliás, muito mais alto do que ocupar ministério. E o segundo ponto é o que vai acontecer com a reforma tributária. Porque com todas essas exceções, Piotr, o nosso IVA vai ser o mais alto do mundo, vai ser recordista do mundo. Vai ter que ser um IVA na casa de 28%. Então é um enorme problema. Se o Congresso aceitar a demagogia de trocar dois ou três ministérios para uma votação de um arcabouço irresponsável, vai respingar no aumento de imposto e vai respingar na reforma tributária, que nós vamos ter o IVA mais alto do mundo. O que os deputados vão fazer? Esta é a grande questão. Vão votar pensando no Brasil ou pensando no curtíssimo prazo? Porque, Dávila, vamos lá. Rapidamente é muito claro de entender. Nós estamos falando de questões fiscais e de fazer uma reforma tributária no momento em que está no poder um governo que não é afeito aos dois assuntos. Nunca apresentou boas ideias em questões fiscais e muito menos em relação à reforma tributária. Ou seja, como fazer diante de uma situação como essa? Até a primeira votação na Câmara parecia que o Congresso ia dominar esse tema, independentemente das pressões do Executivo. Mas depois dessa liberação bilionária de emendas e mais agora essa... Eu estou falando que a esplanada vai ter o lado B dos ministérios, tá? Tem o lado A e o lado B, né? Lembra do disco, né? Só que os sucessos estão todos nas mãos de quem o Centrão não quer, do PT e dos partidos mais próximos ao governo. Vai ficar com o Ministério de Segunda Classe, o que parece que não agrada. Ou seja, é só negociação, mas não necessariamente pensar no país. É verdade. É troca de verba e cargo por votação. Agora, o Arthur Lira pode dar um cheque mate no governo, dizer que só vai aprovar o arcabouço fiscal depois do governo enviar um projeto de onde ele vai cortar gasto público. Aliás, Piotr, essa palavra, corte de gasto público, inexiste em Brasília, nem no Congresso e muito menos no governo federal. Mas Arthur Lira podia passar essa bomba para o governo. e falar assim, olha, para votar o arcabouço fiscal, apresente aqui uma lista de redução do gasto público. Seria um jeito de constranger o governo e obrigar o governo a fazer aquilo que até agora ele não fez, mostrar como reduzir a despesa do Estado brasileiro. Dávila, obrigado, viu? Vamos voltar então lá à Brasília. Só para ser justo com o Arthur Lira, a quem às vezes criticamos aqui, ele também está falando na necessidade de uma reforma administrativa. Trocando em miúdos, é isso que o Dávila nos trouxe de informação. É reduzir o tamanho do Estado, reduzir o custo que a máquina pública tem, que no caso do governo só tem expansão de gastos, nunca corte de gastos. E não necessariamente torna a máquina mais eficiente, muito pelo contrário, segundo a gente viu nas últimas experiências. E aí